Isso é um banco, caralho! Isso é um banco de paris! É um banco de paris, caralho, 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 caralho! Dá uma ajuda, dá uma ajuda, dá uma ajuda, não pareça o que me falte, por favor! O cara veio, viu, Vitor? Tá, mano, eu tô aqui na mesa, não tá, mano? Obrigado, mano! Obrigado, mano! Obrigado, mano! Obrigado, mano! Obrigado, mano! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?